Música 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 Olá pessoal Isso é o office da mãe E hoje eu tenho um convite especial Eu tenho a Paty Olá Sarah e Lia Olá Então hoje estamos fazendo pizza Que é uma coisa divertida e fácil Para as crianças fazer Conta que pizza vocês estão fazendo A gente está fazendo Eu estou fazendo uma pizza de mussarela Calabreira É a preferida de quem? Preferida do papai né É para o papai essa É uma pizza que ela tem Presunto, queijo e tomate Parece deliciosa Hum, está pronta? Vamos botar no forno? Mostra para o pessoal Olha que lindo Olha E o abacuti Está ficando delicioso hein Depois a gente vai dar Gostou o abacuti Sim, ela gostou Conta para a gente como foi A sua experiência chegando Numa escola inglesa E tendo comidas diferentes Como foi? Ah, para mim foi muito legal Por causa que lá tem comidas gostosas E também tem pizza Tem pizza né? Pizza Mas conta para a tia Michele Como foi o primeiro dia de aula Que você ficou assim? No primeiro dia de aula eu cheguei Todo mundo ficou tentando Com o inglês Todo mundo ficou Todo mundo ficou brincando comigo Todo mundo tentando Tentando entender né? Tentando se comunicar com você Não foi filha? Sim E como você se sentiu no primeiro dia de aula? Eu Eu fui indo para a escola Eu achei que Isso é normal Mas aí quando eu fui Foi legal Foi legal né? E como é que está agora a adaptação? A gente está falando Aham Falando inglês Aham Já estou falando um pouquinho em inglês É, conta para a tia Michele Qual foi as primeiras frases Que você aprendeu Você teve que aprender né? Eu aprendi primeiro toilet Toilet É Isso hein E depois E depois Namba E depois Water Water É Quando você quer tomar água Como é que você fala para a miss? Eu falo assim Miss Can I have water please? Ohhhh E quando você cai no banheiro? Fala assim Miss Can I go to the toilet? Muito bem Muito bem E qual é a parte mais divertida? A parte mais divertida que eu gosto É É É a parte do refeio Ahhh Que bom Ah Que bom Você achou o almoço aqui bem diferente do almoço de lá do Brasil na escola? Sim, eu achei Por causa que lá no Brasil a gente comia as coisas e não tinha pizza de opção Só tinha só pizza de lanche de taque E o que mais tem além de pizza na escola? Peixe? Tipo peixinho empanado? Peixe empanado com pão e tinha também hambúrguer Sara De comida De comida O que vocês mais sentem falta no Brasil? A gente vai fazer Manga Manga Simplesmente manga Simplesmente manga Gente, a gente vai fazer outra pizza Olha a massa Uau A gente faz muitas massas no dia Então a gente usou para botar molho em tudo Muito bem Então bota molho Que todo mundo gosta de molho Explica o primeiro passo Primeiro passo A gente bota o molho na pizza inteira Música Pronto Meu Deus Ficou maravilhosa Ficou maravilhosa Ficaram boas as pizzas? Muito boa Música